Hoje, muitos olhinhos irão brilhar de felicidade aí do outro lado, já que um clássico do Oboticário está de volta e você pode ter na sua coleção. Então, antes de tudo, não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Gente, quem aí do outro lado ficou viúva ou viúvo do perfume glamour tradicional de Dona Bote? Eu acredito que muita gente, depois que mudou de embalagem e mudou de fórmula, na nova embalagem ele está totalmente diferente. Não é mais a mesma coisa, agora ele está mais frutado e eu sou uma dessas pessoas que estava viúvo desse perfume, porque eu ainda tenho nesse frasco, que é meu item de coleção, porém uma marca maravilhosa, de muita qualidade e preço justo, criou um perfume parecidíssimo e custa menos de R$100 e ainda tem desconto e frete grátis. Olha que maravilha! É a Dona Baitarta. Eles criaram o glamour na versão antiga, então você que ficou viúvo desse bonitinho, agora o Baitarta tem na versão parfum e de 60ml, custando menos de R$100. Olha que maravilha! E você entrando no site, que eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações desse vídeo, você entrando no site e comprando R$200, já tem frete grátis e eles aceitam todas as formas de pagamento. Então vão lá conhecer o site do Baitarta, que é incrível, tem muitos perfumes do O Boticário, que já foram descontinuados, que lá vende e são parecidíssimos. A fixação desse daqui na minha pele, gente, é em torno de 8 horas, maravilhoso, projeção de mar de 1 hora. Então vale super a pena, você paga menos de R$100 e tem o glamour tradicional novamente na sua coleção. E o cupom te dá ainda 10% de desconto. Então conheçam o site, se esbaldem de qualidade e de preço justo, tá bom? Então mais um que o Baitarta cria para não te deixar viúvo ou viúva de glamour tradicional. Então é isso, eu espero que você tenha amado mais essa dica, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!